Boa João! Ficou um laço! Ai! 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 Gol! Ai! Meu Deus! É maluco, né? Que bonita essa bola é! Ai! 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 É a golfe! É a golfe! Calma, 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 calma! Boa! Tchau! Cada um no céu Cadastro, Pedro É nossa, é nossa Que golaço, hein, Pedrinho? Vai, João, vai, João Vai, vai embora, vai embora Boa, João Boa, João Vai João, vai João, vai João. Amém.